Boa noite senhoras e senhores, vamos para mais um vídeo no meu canal Ao final senhoras e senhores, eu peço que vocês dêem um joinha Curtam minha página, comentem embaixo o que acharam, se gostaram Na história de hoje, vou contar o dia que eu me arrebentei tombo na bike Eu caí senhoras e senhores, caí tombo besta que aconteceu No dia, tinha chovido bastante, estava um dia bom, tranquilo, suave Quando eu ia pegar ciclovia, eu não estava correndo, correndo na bike Eu estava preparando para virar De repente, levam-se o tombo, aquele tombo gostoso Onde a minha perna esquerda virou para trás E escutei um... Falei, ferrou-se Ferrou-se Fiquei até pequenar O ciclista me levantou, me ajudou Naquele dia, detalhe Fui para a faculdade, entregar um trabalho que não tinha que entregar Meu professor, muito e de boa Pegou meu trabalho E encerrou por ali Falei, você está bem? Falei, não Não estou bem Estou todo arrebentado Porém, pegou o trabalho E só vim, só fui entregar O outro dia